Às 10h30 do dia 22 de dezembro de 1929, um domingo em plenos preparativos para os festejos do Natal e do Ano Novo, um grupo de moças, entre elas Zumira Latier, ensaiava em casa uma peça teatral para ser apresentada na noite de Natal. Da janela de casa, uma das moças confunde o bando de cangaceiros com uma volante. Porém, Zumira, que conhecia o fascínio através de retratos em jornais, o reconhece e fala para as amigas. É o bando de Lampião e o que vai na frente é o próprio. A jovem Zumira sai correndo e espalha a notícia da invasão de Lampião na cidade. Havia uma senhora da sociedade, conta seu deus Dede, dona Santinha, austrialina Teixeira, esposa de Anfilófio Teixeira, que usava um transilíneo de ouro muito bonito no pescoço. Lampião, entrando em sua casa, anotou o transilíneo de ouro maciço, joia valiosíssima, e fez elogio ao transilíneo. Dona Santinha imediatamente retirou a joia e ofereceu ao capitão Virgulino. Este recebeu a joia, agradeceu e disse Dona Santinha, agora a senhora tem o direito de me fazer um pedido, pois dizem que bandido não tem palavra. Ela pediu então que ele poupasse a vida do sargento Evaristo, alegando ser ele um crente da igreja Batista, religião que ela frequentava, e a juntou ainda a tratar-se de um cidadão direito, honrado, excelente pai de família. Lampião, tanto contrariado, garantiu a Dona Santinha que a vida do sargento seria poupada, acrescentando Nunca poupei vida de um macaco, mas eu já disse que a senhora tinha direito a um pedido, e vou garantir minha palavra, pois bandido também tem palavra. O próprio sargento, comandante da tropa, recebeu das mãos do chefe do Supremo Cangaço, um mosquetão sem balas, e onde este ia, aquele o acompanhava. Às 18 horas, Lampião saiu da casa do juiz e voltou ao quartel. No passeio do quartel, em voz alta ele disse, Vou matar todos os macacos, todos se abriguem em suas casas, atrás de paredes, pois não vou gostar de saber que uma bala do meu bando atingiu um civil. O sargento Evaristo pediu que Lampião o livrasse de ver os seus soldados sendo assassinados a sangue frio, que preferia ser o primeiro a ser morto. Lampião, com muita raiva, mandou que o sargento se afastasse imediatamente do quartel. Um a um, os soldados eram chamados para fora do quartel. Lampião fizeram uma espécie de melua com seus homens. Aos soldados, ele mandava que os mesmos se abaixassem para tirar a caneleira da botina. Quando o soldado se abaixava, Lampião atirava na nuca. Os seus cabras iam sangrando os mortos e os colocando na porta da prefeitura lado a lado. Um dos soldados, também com o nome de Guerra Evaristo, ao ser chamado para a morte, pela janela do quartel tentou agredir Lampião e foi agarrado por seus cabras. Lampião entrou em luta corporal com volta seca, dominado, mas denotando muita coragem. Diz para Lampião, você é muito macho, com um fuzil e um punhal na mão. Vamos lutar homem a homem, com um fuzil ou punhal? Volta seca pediu a Lampião que queria sangrar o soldado. Com o punhal sangrou o soldado Evaristo e bebeu sangue. Depois do passeio onde hoje é a Câmara dos Vereadores, vomitou. E onde hoje é o Banco do Brasil, vomitou novamente o sangue do soldado. Dos oito militares capturados, apenas o sargento Evaristo Carlos da Costa, comandante do destacamento, escapou. Durante o espaço de tempo que esteve preso, foi obrigado a percorrer as ruas principais, já condenado, acompanhando o grupo armado de fuzil sem balas. Ao seu lado, o perverso cangaceiro Antônio de Ingracia lhe sussurrava nos ouvidos. Mais tarde, o galo vai cantar nos seus ouvidos. Ouve-se nos bares, em queimadas, que o sargento Evaristo foi obrigado por Lampião a vestir saia, sutiã, blusa de mulher e sapato alto, destilar rebolando pelas ruas da cidade, os cabras em volta dele, mangando. Graças, no entanto, ao pedido formulado por Dona Santinha, esposa de Anfilófio Teixeira, escrivão da Coletoria Federal, o que representou a excepcionalíssima concessão do rei do cangaço, que o sargento Evaristo escapou. Ângelo Roque, no depoimento ao professor Estácio de Lima, confere o fato, dizendo que o sargento, se não fosse a intervenção da moça, igualmente tinha caído no ferro. E acrescenta que pensaram que o sargento trabalhava para eles, o que não passava de grosso equívoco. No processo a que respondeu, pesava sobre o sargento a acusação de traição. O fato extraordinário de o sargento Evaristo haver escapado com vida, se deve a uma joia, sem que o sexto sentido não tenha também contribuído. Conforme uma das versões, Lampião, depois do massacre, ainda deu um baile no clube e foi embora com seu bando pela madrugada do dia 23 de dezembro de 1929. Daquele dia trágico na pacada cidade de cidadãos ordeiros, ninguém esquece. O quartel ainda hoje é o mesmo. Dizem que as marcas de sangue dos soldados, até o presente momento, estão incrustadas no passeio do quartel. Pessoas tais como João de Alice, Joel, Noza, guardam na memória aquele triste dia, marcado de muito sangue em queimadas. Música 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 Música